A Casa de Campo é um lugar especial, onde podemos descansar e aproveitar momentos incríveis com a nossa família e amigos. Ela nos conecta diretamente com a natureza, proporcionando um estilo de vida tranquilo e relaxante. E ao construir uma casa de campo, é importante pensar em como ela se integra no ambiente ao redor, respeitando as plantas e o paisagismo existente. E a fachada é uma parte importante, pois é a primeira impressão que as pessoas têm da casa, e deve ser acolhedora e combinativa. E existem diferentes estilos de casas de campo. Algumas são mais ústicas com materiais naturais e tradicionais, enquanto outras têm um design mais moderno. E no vídeo de hoje, separamos algumas ideias de fachadas de casas, de campos simples, destacando o charme e a harmonia com o ambiente natural. E se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever no nosso canal, para receber mais dicas de decoração. E se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. 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 E se inscrever no canal.